Então, o que você quer com a gente, hein? Eu chamei vocês aqui pra vocês contemplarem a minha fabulosa invenção. Que invenção, Troll? Eu só estou vendo um ventilador. Não me diga que você está querendo dizer que foi você que inventou o ventilador. Claro que não, Jorge. As invenções do poderoso Troll são muito melhores que um simples ventilador. Então qual é a sua brilhante invenção, Troll? Vocês sabiam que eu descobri como dobrar a potência de um Pum? Ah não, Troll. Você atrapalhou o meu encontro com a Jane por causa disso. Claro que sim, Jorge. Vocês dois precisam contemplar a grandiosa inteligência do ser mais importante do universo. Vocês precisam concordar que o poderoso Troll é um gênio em ter pensado nisso. Não vejo nada de genial em soltar Pum no ventilador Troll. Eu concordo com o Jorge Troll. Isso não é genial. É nojento isso sim. Acho que vocês dois precisam de uma amostra para verem o poder da minha fabulosa invenção. Você não vai fazer o que eu estou pensando, vai? E então Jorge e Jane? O que vocês acharam da doce brisa do ventilador Aine? Ei, eu estou falando com vocês. Eu não disse pessoal? As invenções do poderoso Troll nunca falham.